Música O que é que você chama, asabin não? Bom, sim. Você tem asabin não? Sim, mas não. Você quer comer, não está? Onde você quer? Onde você quer dizer? Você pega as xixas O que você usa é? Você coloca as xixas Eu tenho uma xixada A xixada é? Eu vou passar para você Você vai e você tiver para você? Você está preparado? Eu vou passar para você Eu vou passar para você E eu vou mandar para você Ai você dentro Eu vou passar para usted O que é isso? Vamos lá. O que vai precisar? O que vai precisar agora? Vamos lá. O que vai precisar? Vamos lá. Vê o que vai? Vamos lá. 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 Vamos lá.